Vai, 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 fecha, um, dois e já, vai Geral, olha o ponte passando, a novinha fica perguntando É só os meninos que geral fica comentando É os bravos que forgamelo, que pega várias bandidas Tá fazendo rasante de nave, tá comendo toda na vila No rasante, gosta de casa, tá de aluco, tá de capitiva A novinha, vem simpatiza, querendo que nossa firma patrocina Ela sabe que o nós levanta, que na putaria, que na sacanagem Cola com nós, porque nós é da hora, mas então chega na humildade Amor é uma ilusão, não vivo disso, se a mulher fala que não liga o cifrão Aí ela tá mentindo, é que eu amo o meu fiel Sem ela, não é de chamante, nós é da terra dos mais pobres Mas é só os perdi pensante Geral, olha o ponte passando, a novinha fica perguntando É só os meninos que geral fica comentando É os bravos que forgamelo, que pega várias bandidas Tá fazendo rasante de nave, tá comendo toda na vila No rasante, nota de casa, tá de aluco, tá de capitiva A novinha, vem simpatiza, querendo que nossa firma patrocina